Olá pessoal bom dia tudo bem com vocês espero que sim tá bom gente começando aqui mais um dia aqui na estrada pessoal a gente parou na estrada na a gente parou na pousada né para descansar e a gente descansou então tudo de volta aqui na estrada é a pousada muito bom daí deu direito a café da manhã né todo mundo no café da manhã às sete da manhã e agora tudo de volta aqui na estrada pessoal e vamos lá né vocês vão me acompanhar aí tá certo E aí 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 Parada obrigatória, é proibido ultrapassar, tá cada um, é proibido virar a esquerda. Parada obrigatória, é proibido ultrapassar, tá cada um, é proibido ultrapassar, tá cada um, é proibido ultrapassar, tá cada um. Olha como tá ali, de névo, coloca pra minha boca, é névoa. Proibido ultrapassar, tá cada um, é proibido ultrapassar, tá cada um, é proibido ultrapassar. O limite de velocidade é de 60 km por hora. Estreitamento de pista ao centro, pista sinuosa à esquerda. Estreitamento de pista ao centro. É proibido ultrapassar, tá cada um, é proibido ultrapassar, tá cada um. O limite de velocidade é proibido ultrapassar, tá cada um, é proibido ultrapassar. Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Olha gente, aqui é a segunda pousada, é o banheiro, essa daqui é bem mais simplesinha do que a de ontem, daí a gente não encontrou o quarto aqui, cama de casal, então é duas beliches, tem essa daqui e tem essa daqui ó, o Josuézinho tá dormindo ainda, 4 e 15 da manhã, a bagunça que tá aqui, mas já tá se organizando aqui pra sair, a gente fez o que? A gente tirou aquele colchão ali ó, colocou aqui no chão, meu esposo dormiu aqui, eu dormi com o Josué, o José dormiu aqui e a Eleninha dormiu aqui, daí já tô dando um lanchinho pra eles, pra gente poder sair. Saindo aqui gente, da pousada aqui ó, pra lá tem um posto de gasolina ali do lado, meu esposo ligou aqui o carro aqui pra esquentar o motor, as crianças já tão tudo lá, Eleninha de óculos uma hora dessa, né, nem 5 horas da manhã, mas ela só ia com esse óculos na cara. Meu esposo foi ali pegar gelo, pra gente colocar mais gelo no isopor. E pé na estrada pessoal, mais uma vez, que o Senhor Jesus nos acompanhe, né, ó, tá de noite ainda, tá vendo? Que o Senhor nos acompanhe, que nós possamos terminar nosso trajeto em paz, em nome de Jesus. Gratidão a todos vocês, tá, que estão aí me dando uma força aí vendo meus vídeos, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Olá pessoal, bom dia, mais uma vez, dando bom dia aqui pra vocês, estamos seguindo aqui, nós já tá em Vitória da Conquista, até aqui graças a Deus as estradas tudo boa, não tem o que reclamar das estradas, que Deus abençoe que até chegar na Paraíba as estradas estejam assim também, né? A hora é 8h15 agora, a gente saiu lá da pousada, a gente saiu lá da pousada, era acho que 5h30 mais ou menos, e daí pessoal, essa última pousada... Eu esqueci de gravar pra vocês, tá, a gente parou pra descansar em outra pousada, e daí eu esqueci de gravar pra vocês, mas a gente descansou graças a Deus. Proibido virar à direita, o limite de velocidade está de 60 km por hora...